Beleza to mais uma vez aqui começando mais um teste em custom ROM e vamos para uma gameplay e trazendo mais um teste e a ROM de hoje é Ion OS beleza é uma ROM aí base Android 9.0 E o link dessa ROM vai estar na descrição e lembrando que ela não precisa instalar gaps ela já vem com gaps tudo incluído é só você flechar ela vai estar tudo certo tá Não se esqueça ela é igual ao pixel experiência não precisa dos gaps ela já vem implementado na ROM link da ROM vai estar na descrição do vídeo E vai trazer uma gameplay aí e eu trouxe o PUBG coreano e eu vi alguns rumores sobre que ele era mais leve do que o próprio PUBG é da Play Store o global Então vou deixar o vídeo aí e logo depois também vou estar lançando do PUBG mesmo da Play Store também e aí você compare assista os dois vídeos e você vai ver É melhor mesmo os dois são iguais é lembrando que o da coreano também tem o servidor sul-americano norte-américa e assim como o outro tá a única coisa que ele não tenha a a tradução a linguagem é português só tem o O coreano e o coreano e o inglês beleza mas bora aí vocês vão perceber que o ambos é os dois tem trava a trava assim entendeu quando você tá com o carro é não entendi o porquê que tem travado entendeu os do eu acho que deve ser por causa que o servidor deve estar em manutenção para poder lançar a nova temporada né vai ter uma atualização aí então vamos Vamos aguardar e vamos ver se eles vão dar uma melhora porque tem ficado terrível e às vezes a galera pensa olha é o celular que tá travando mas espera aí não é só no celular entendeu não é tem emuladores tem também celulares melhores que estão travando também tá então fica aí com o vídeo até o próximo falou bora lá pro vídeo né E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.